Copa CBC de natação, sexta e sábado na piscina do Geminautic União, aqui em Porto Alegre, onde falo já desde ontem. Competição diferente, nova, inédita, no calendário da CBDA, e a gente precisa falar um pouquinho, até mesmo para que as pessoas saibam como vai funcionar este novo evento que está entrando no calendário este ano. Primeiro, parabéns à CBC, que acreditou nessa ideia de esse projeto, algo diferenciado, algo para acrescentar na natação brasileira. E o processo de seleção, o processo de convite, toda essa inovação, a ideia de fazer uma coisa mais selecionada foi realmente... Acho que interessante é, acima de tudo, tentar buscar alternativas novas para fazer a natação brasileira crescer. A ideia, com certeza, teve uma influência muito grande do sucesso que foi a Copa dos Campeões da FINA deste ano, e a Copa da CBDC, ela realmente veio com mais ou menos este propósito, trazer algo mais seletivo, mais selecional, mais especial para a garotada. Primeiro, e alguns aspectos interessantes, foi o sistema de seleção, que é baseado nos campeonatos brasileiros de inverno, selecionados os quatro melhores nadadores de cada prova, as provas que fazem parte do programa. A competição, além de selecionar os quatro melhores nadadores de cada prova, ela vai sendo eliminada daqueles atletas que não fazem parte, ou perdão, que não estão interessados em participar da competição, e aí vamos chamando os subsequentes nadadores até que se completem os nadadores da competição. Fora isso, por ser uma competição CBDC, e a garantia, principalmente aos benefícios dos clubes que são feriados ao Comitê Brasileiro de Clubes, é a oportunidade de oferecer a eles a condição de ter pelo menos um nadador para que se sintam representados na Copa CBDC. E este nadador, classificado pelo sistema de universalidade, ele só é garantido com a presença dos atletas, perdão, com a presença destes respectivos clubes nos campeonatos brasileiros de inverno. Ou seja, estes clubes que têm direito a um nadador de universalidade, ele precisa pelo menos ter participado de um campeonato brasileiro, seja o infantil, seja o juvenil, seja o júnior. Assim, reunimos aqui, para essa edição inaugural em Porto Alegre, nada mais, foi assim que foram compostos os 170 nadadores que estarão disputando em três etapas, dois dias de competição, toda a programação da Copa CBDC. Estes 170 nadadores pertencem a 46 clubes, são 16 estados que estarão presentes na edição inaugural da Copa CBDC. Algumas provas com cinco nadadores, você até vai entender por que os cinco, são os nadadores por universalidade, que são os quatro classificados por convite, graças às suas performances nos campeonatos brasileiros de inverno, mais um nadador que entra por universalidade. São as únicas provas que têm cinco atletas, assim você vai ver a disposição das raias do Grêmio Náutico União, inclusive com algumas lonas colocadas ao lado das raias, exatamente dando um outro visual. Transmissão sendo transmitida pela, competição sendo transmitida pela TV CBDA, você vai ver o link na página da CBDA, ou seja, mais uma oportunidade, uma competição que vai ter um caráter show, um caráter dinâmico, fazendo com que as coisas aconteçam. Todos os atletas vão direto para o pódio, sistema de parada dos campeões, ou seja, nós não temos aquela tradicional primeiro, segundo, terceiro por prova, e sim uma sequência de provas, vamos dizer, os oito vencedores dos 100 metros dado livre, os oito segundo colocados, os oito terceiro colocados e oito quarto colocados, reunindo aí 32 atletas pelo menos no pódio para receber as suas respectivas medalhas. Essa cerimônia é um negócio diferente, exatamente com o princípio de trazer a Copa CBC uma nova oportunidade, sair um pouco da mesmice, das coisas que nós estamos fazendo aí há 20, 30 anos sem qualquer alteração. É uma competição inédita, uma competição bacana, eu acho que a ideia da CBDA junto com o CBC foi trazer essa nova dinâmica e acredito que vai ser um sucesso. Com certeza, é a única competição do país onde se reúne desde o infantil até o júnior, é uma competição que acho que tem muito também a ver com o que se passa no Chico Piscina, onde os atletas têm uma outra dinâmica de competição, essa também vai ser interessante. A data setembro também foi escolhida de acordo com o que havia dentro do calendário nacional, e acredito que não só a Copa CBC 2019 vai ser um sucesso, mas é uma competição que veio para ficar. Tenho certeza que os reflexos serão extremamente positivos e os atletas serão agraciados. Até a gente quer criar uma dinâmica um pouco maior, tipo, quando você for ficar entre os quatro primeiros colocados nos campeonatos nacionais, você já receber aquela comunicação, aquela comemoração, você já está convocado para a Copa CBC. E criando-se assim uma nova motivação dentro do sistema aquático nacional, eu acho que isso é interessante, foi uma maneira de tentar trazer algo novo, incrementar a oportunidade competitiva, que eu sei que todos os atletas querem participar, querem ter outras oportunidades maiores dentro do calendário nacional. Até durante esse processo, alguns dos clubes queriam... Por que não dá para a gente colocar todo mundo nessas provas e completar oito por prova? Não, a ideia é fazer algo diferente, é uma coisa selecionada. Uma coisa especial. Tomara que seja, na verdade, é uma edição inaugural, eu acho que ainda pode ser discutida, acho que deve ser discutida entre os treinadores que aqui estarão, acho que é um modelo que a gente quer realmente que seja acrescentado, que possa trazer novidades e sugestões para as próximas temporadas, mas acima de tudo, o que a gente quer, e eu participei como consultor desse processo que aqui chegamos, graças ao convite feito pelo CBC, agraciado pela CBDA, para que a gente pudesse, neste momento, trazer algo novo para a natação brasileira. E eu acredito que, antes de começar a competição, já sido extremamente gratificado, acho que a presença é bastante expressiva, e é um evento que, para mim, na minha opinião, tem muito a crescer. Tenho certeza que nos próximos dias vocês vão celebrar, e estaremos aqui juntos, todos os dias, fazendo avaliação do que acontece. A competição, ela começa na sexta-feira à tarde, os clubes estarem um pouco longe, até uma certa dificuldade, porque Porto Alegre vive uma semana diferente, é uma semana de semana farroupilha, além de um grande evento de cardiologia na cidade, todos os hotéis estão totalmente tomados, então os atletas acabaram sendo deslocados para uma cidade vizinha a Porto Alegre e Nova Hamburgo, o deslocamento vai ser um tanto difícil. Na sexta-feira, a competição começa duas horas mais cedo, exatamente para compor ser feriado, o Grêmio Náutico União teve que atender uma demanda do Ministério Público para não terminar a competição passado 19 horas, então nós, por conta disso, decidimos antecipar duas horas o início da competição na sexta-feira. No sábado, permanece a mesma programação, é uma competição, como eu disse, vai ser extremamente interessante para os meninos, até no sábado, a grande tendência é que a garotada fique no próprio clube, porque esse deslocamento vai ser praticamente impossível de ser feito, entre a parte da manhã e a parte da tarde. Mas acredito que nós estamos iniciando um novo processo, uma nova oportunidade para a Aquática Nacional, acredito muito no sucesso dessa competição, tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhe conosco, Copa CBDA, edição inaugural a partir dessa sexta-feira, e a cobertura completa da Best Swimming. A gente se vê, até lá.